Olá, eu sou a Ângela e o meu canal é O Sol no Quintal. Eu estou aqui novamente para falar da experiência de abrir a caixinha do mês de maio. Desde que me associei até a experiências literárias que eu venho fazendo vídeo para contar dessa incrível aventura que é receber o livro de um autor que você não conhece. Essa fantástica experiência que tem sido proporcionada para todo mundo que gosta de ler. Antes, eu gostaria de dizer que o livro do mês de março não me cativou, eu não consegui nem terminar de ler, que foi A Improvável Jornada de Harold Frye. Bom, só que eu assisti a resenha comentada, o comentário da Mel Ferraz, que é uma das comentaristas da experiência literária. E para falar a verdade, eu adorei a forma como ela fez a colocação do livro. Não que eu vá me apaixonar pelo livro, mas sinceramente a Mel me fez mudar de ideia. Eu acho que eu vou terminar de ler o livro. E também porque ele trata de um tema que eu sou muito sensível, que é o luto. O luto é um tema que me envolve na medida em que eu estudo, que é uma das áreas de interesse da minha formação. Bom, então, tá aqui. Eu vou terminar de ler, eu prometo terminar, A Improvável Jornada de Harold Frye, que eu não consegui até agora, mas vamos ver. Bom, o livro do mês de abril, nossa, gente, foi fantástico. Eu acho que, assim, eu vou listar com um dos melhores livros da minha vida, que é Stoner. Olha, é um livro que, sinceramente, eu não compraria se eu lesse a primeira página em uma livraria. Porque na primeira página você já sabe de tudo o que vai acontecer. E não tem nada de espetacular na história do personagem, do professor Stoner. Só que à medida que você vai lendo o livro, a narrativa, ela te prende tanto, é uma coisa tão impressionante, a forma como é descrita, que a cada, digamos assim, 20 páginas, meu sentimento em relação ao Stoner mudava, assim, totalmente. Então, eu tinha raiva dele, da passividade. Bom, aqui tem spoiler, tudo bem falar? Tudo bem? Então tá. Então, assim, eu tinha raiva da passividade dele, mas eu senti orgulho dele trilhar um caminho tão, assim, diferente daquilo que tava escrito pra ele, que tava prescrito, né, aos pais, numa condição tão humilde, ele vencer tudo aquilo. Se tornar um professor é um termo sensível a mim também. Eu gosto de histórias de professores, enfim. Bom, aí eu ficava olhando assim, ele como pai, de vez em quando ele me encantava, de vez em quando ele me dava raiva, de vez em quando eu sentia uma pena dele, ele vibrava pela felicidade, depois me dava uma raiva porque ele largava tudo. Então, assim, no final, eu terminei de ler o livro e o livro não saiu de mim. E eu fiquei pensando, pensando naquele livro e tentando imaginar a história, assim, né, por várias vertentes, assim, eu tentei ver a esposa dele, a visão, as expectativas dela, da filha, do amor da vida dele, do amigo, do único amigo que se tornou canalha no final das contas e de todas as injustiças. E também me fez ponderar o quanto a figura do professor, ela é vulnerável. Como o professor, ele fica exposto a algumas injustiças. Isso me fez pensar, desde que eu li Desonra e agora esse livro, Stoner, que eu fiquei, assim, olhando pra esse lado, né, como o professor, ele é vulnerável, como ele é indefeso, como ele não é blindado. Quer dizer, as injustiças estão aí mesmo, né? Mas, enfim, um livro que vale muito a pena. Eu adorei essa edição da Rádio Londres, Capa Dura, e a primeira coisa que eu fui procurar aqui, se tinha o autógrafo da Letícia, que era curadora, mas não, não veio o autógrafo dela, uma pena. Mas, enfim, isso não me desanimou, tá aqui. O livro é maravilhoso, e se você não leu, eu recomendo. Bom, a espera é doce, né? Ah, espera é uma delícia. Então, enquanto eu esperei a caixinha de maio, e eu experiei ansiosamente, né, porque depois desse livro do Stony aqui eu já tô, assim, bastante entusiasmada, eu li alguns livros muito legais. Hausfrau, se você não leu, achei bem bacana, curioso, gostei, gostei do livro, depois eu comento ele. Li também, da minha paixão, eu adoro o Herman Hess, então eu li esse livro aqui, o Damien, então, esse livro aqui me fez uma companhia maravilhosa, assim, mas ele é rápido, em dois, três dias você termina ele e fica com aquele gostinho de que devia. E aí, fui à livraria da Travessa e pedi algumas indicações, né? Me indicaram esse livro aqui, A Garota do Trem. Uma porcaria. Ai, eu odiei. Ai, um monte de recomendação, eu devia ter visto isso aqui, mas eu fui na história da vendedora, aí a vendedora, ah, não, é maravilhoso, você vai gostar, não sei o que, tarará, porque a narrativa te prende, mentira, prendeu nada, uma porcaria, no começo do livro, eu já sabia, assim, o que ia acontecer, e já achei banalíssima a história, mas aí eu fui atrás, né, eu falei, ah, banal também era a história do Stoner, né, e entretanto eu adorei, não, mas isso aqui eu não gostei, deixa lá, não faz o meu estilo literário. Mas tudo bem, se você leu e gostou, me faça mudar de ideia, né, porque eu já estou, já mudei de ideia em relação ao Harold Frye, então vamos lá. E aí, de uma sentada, assim, né, peguei para ler também, esse incrível Antônio Carlos Viana, O Jeito de Matar Lagartas, Cine Privé é bem melhor, não tenha dúvida, eu gostei mais, mas esse aqui, maravilhoso, enquanto eu não terminei de ler, eu não, eu não sosseguei, muito bacana. e não vou começar a ler a caixinha, o livro da caixinha agora de maio, porque eu peguei hoje para ler esse livro aqui, que é Uma Solidão Ruidosa, então eu, isso aqui foi uma indicação de um livreiro da Travessa, do Bruno Rodrigues, eu vou terminar de ler, porque nesse final de semana eu devo entregar isso aqui para o Yuri, vou dar de presente para ele, então eu vou terminar de ler, mas ele é fininho, eu acho que de hoje para amanhã eu já termino. E aí, bom, vamos a caixinha, que eu já recebi, já separei o estilete, e já estou bem mais, olha, vilidosa, rápida, ah, dessa vez eu nem cortei nada, vamos lá, vamos abrir essa caixinha para ver o que é que tem. Opa! Caderno de desenho, gente, olha que mil bacana, olha aqui, aqui está a caixinha, olha, acabei de abrir, olha o que veio, caderno de desenho, olha que barato, vem um bloquinho aqui, né? Nossa, olha que bonitinho, tem os desenhinhos, vamos trazer? ver? Ai, meu pai fazia isso, ele tinha um caderninho, e ele fazia uns esboços, assim, de viagens que ele fazia, de pescarias, tem uns casarinhos de Paraty, nossa, acabei de lembrar do meu pai, que delícia isso aqui, nossa, que bacana, olha o mimo, e aí, e o que que vem aqui? A Caixinha, opa, Richard Flanagan, olha aqui, maio de 2016, vamos ver qual é o livro dele, primeiro vem a revistinha, a curadora é Adriana Lisboa, o caminho estreito para os confins do norte, é o livro, está aqui, olha que legal, aqui está o autor, olha ele aqui, vamos ver, olha a revistinha, né, que, inclusive aqui no final, tem a próxima indicação, está aqui o curador, do mês de junho, já vou ler essa revistinha, hoje, e vamos ver, o livro, gente, que livro lindo, nossa, olha para isso aqui, Biblioteca Azul, olha, é da editora Globo, o Globo encampou, mas é papel, ah, estilo Companhia das Letras, ah, bem bacana, olha só, está aqui o, opa, o marcador, que sempre vem com o nome do livro, e está aqui, o caminho estreito para os confins do norte, é um romance, eu já vi, as dicas do Yuri, no site da TAG Experiências Literárias, vou começar a ler, talvez esse final de semana, está aqui, já vou começar a aventura, porque eu tenho que terminar esse livro, né, para dar para ele, esse livro que eu vou começar hoje, e depois, então, eu conto para vocês, o que eu achei desse livro, ah, e me perguntaram, por que é que esse canal, ele se chama, ao sol no quintal, bom, então, eu vou contar, rapidinho, eu publiquei um livro, chamado, ao sol no quintal, então, é um livro de crônicas, de contos, e, de reflexões, e esse livro aqui, foi um livro feito com muito carinho, e acabou sendo um livro de arte, porque, eu chamei uma amiga, que ela é artista plástica, para ilustrar, para ilustrar, o livro, e ela fez desenhos maravilhosos, para mim, e, é uma artista muito sensível, Ana Cristina Maciel, lindo, tem uns desenhos dela, assim, encantador, o livro ficou uma gracinha, e o Sérgio Ornelas, que é o designer, fez o, todo o, o trabalho gráfico do livro, e esse livro foi uma produção independente, esse livro já esgotou, em três meses ele esgotou, e, eu, agora estou tirando do forro, um segundo livro, que vai ser o Entardecer no Quintal. Bom, mas isso depois eu conto para vocês, como é que eu fiz para publicar esse livro, e dou as dicas para quem quiser, entrar nessa aventura aqui, que eu recomendo, que é muito bacana. Eu mesma vendi, e, ficava, né, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou escrevendo, então, compra meu livro, por favor, e aí vendi. O Yuri disse que eu sou um sucesso de venda, não sou um sucesso literário, mas não tem problema também, porque eu esparramei, as minhas ideias, tal, enfim, alguns amigos leram, gostaram, tal, 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 isso me incentiva, eu também sei que eu não vou ficar famosa, mas eu também não tenho uma vida para ensaiar, e outra para viver, então, só tenho essa aqui, deixa eu fazer o que eu gosto, enquanto ainda eu respiro. Então, esse aqui foi o meu sonho, publicado, e, qualquer dia desse, eu faço um vídeo para contar para vocês, como é que foi. Então, até a próxima, obrigado, um abraço, tchau, tchau.